Fala, rapazada, beleza? Bom, fiquem estrelas e vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pokémon Safari E bom, galerinha, no último episódio a gente, mano, colocou vários e vários temezinhos aqui no nosso Pokémon, né, velho? Ficou muito bom o nosso Pokémon, sério, velho, ficou muito bom Eu também consegui o meu... Cadê o meu Quick... Como que era o meu negócio mesmo? Esqueci, velho Mas é um negocinho que você ataca primeiro, né? Então, velho, é muito mais fácil pra gente ganhar uma luta agora com esse item, né? Porque o meu Pokémon, ele sempre vai atacar primeiro, né, velho? E bom, galera, se você gosta de Pokémon Safari, por favor, não esquece de avaliar o vídeo desde já com o seu like, seu favorito Porque é muito importante mesmo, mano, e tem muita gente esquecendo, velho Então, velho, não esquecem, galera, a partir de já, já deixa aquele tapão no gostei aí, beleza? E adiciona os vídeos aos favoritos Lembrando que vamos ter mais alguns vídeos no canal hoje Então, fiquem super ligados aqui no canal, belezinha, belezinha, belezinha? Então, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá Bom, o que eu quero fazer, velho? É... Eu tô percebendo que o Titanintar, velho, vai ser um Pokémon que eu acho que eu vou usar muito ele, galera Então, o que eu vou fazer? Eu quero treinar bastante ele Então, o que eu vou fazer, mano? Eu treinava, eu digo, tipo, status, tá ligado? Porque eu quero treinar bastante status do meu Titanintar Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu quero achar alguns tutores pra deixar ele igual o meu Titanintar da Dimensão X, velho No Dimensão X do meu Titanintar, ele tem Outrage, ele tem Trash Então, ele tem ataques muito fortes, velho, sério Ele tem ataques muito, muito, muito fortes, mano Então, vamos tentar, né, velho? Vamos tentar fazer que ele fique esse Outrage Porque, mano, se ele for com Outrage, vai ser já muito bom pra gente, velho Tipo, muito bom mesmo, tá ligado? Nossa Senhora Que Outrage, mano, querendo ou não, é um ataque muito forte, né, cara? Meu Deus do céu Ah, beleza, então É meio complicado de a gente encontrar, assim, né? Tipo, a gente fala, ah, quero um Outrage O Dura não é nem encontrar o Outrage O Dura é encontrar o Outrage E... e tá com o item na mão, tá ligado? Nossa Senhora É o mais duro de fazer, mano É o mais duro de se fazer E aqui tem ataques pokémons de gelo, mano Hum... interessante Kingler Hum... não quero, não Não quero, não Velho, um pokémon que eu queria que spawnasse, velho É... é o Coisa, mano Era o Registeel, o Regge Ice, o Regge Rock, galera Sério Nossa, velho Eu queria tanto que eles spawnassem aqui no pokémon, velho No Pixelmon, sério Opa, tem um bloco de diamante aqui, sério Será que isso daqui é Troll, mano? Não, e? Deixaram um bloco de Dima aqui moscando Quem que é moscão desse jeito, velho? Quem que é moscão desse naipe, velho? Nossa Deixaram um bloco de diamante lá Nossa, óbvio que a gente vai pegar Óbvio que a gente vai pegar Caraca, né? Meu Deus Bom, eu vou pra esses look blocks normais, mano Porque eu tô sem nada, velho Uma calça de diamante eu não quero Porque, velho, eu tô... sei lá, mano Eu quero só fazer mais look pixelmon, velho Falar pra você Faz tempo que eu não faço algumas, mano Opa, um V Ah, veio só pão Um V Ferro Esse bloco aqui Esse bloco aqui também eu não quero Uma rosa Opa, isso daqui é bom Isso daqui é bom Isso daqui é ótimo Isso daqui é ótimo A gente anda com um desse, velho, tá ligado? Aqui A gente anda com um desse e, mano Consegue fazer de tudo, tá ligado? Ah, será que eu quero o negócio que tinha vindo? Aqui Opa, maçã Maçã é ótimo Maçã é ótimo Opa Boa Aqui Joga fora aqui Beleza, boa, boa Ai, Creeper Creeper não Creeper não Sai fora, Creeper Sai fora, Creeper Sai fora, Creeper Beleza, matei, matei, matei Mais batata TNT Gato pra caramba Aqui Nada Vem um Ah, Luke Pochon O que o cara com Luke Pochon aqui no Pixelmon, velho? Meu Deus Vai Vem alguma coisa, pelo amor de Deus, vai Nossa Senhora, vai explodir tudo Meu Deus Meu Deus Explodiu tudo Tá Beleza, né, velho Fala Não foi tão ruim, né Não foi tão ruim Mas também não foi tão bom pra gente isso daqui, não, né, velho Não sei o que eu pensava ter feito Mas tudo bem Tudo bem Acontece, acontece Acontece, acontece Tá Ahn Eu tenho o ataque Flame Charge E também tenho Fire Blast, mano Será que eu coloco no meu tijolinho? Ah, velho É que, mano, eu não sei se eu foco, mano Tipo, em deixar ele forte Ou se eu vou distribuindo com todos os pokémons, tá ligado? Eu tô com... Ah, não sei, velho Ele é um pokémon muito bom também na Tijolitaria, né, mano Nossa, mano, é complicado, né, velho? Nossa Senhora Você fica meio agoniado Porque, tipo, você não sabe o que você faz, mano Mas ele é muito forte também na Tijolitaria, mano Ai, que droga, velho Que droga Tá, eu vou colocar, vai, eu vou colocar, vai Vou colocar o ataque de fogo, tá Vamos ver no lugar desse Crunch aqui É, acho que qualquer um, tanto faz, né Vou colocar no lugar do Dark Pulse, vai Beleza Aprendeu Ele tá com Fire Blast agora O meu negócio, galera Deixa eu me matar Deixa eu ir lá em casa Deixa eu ver que ataque que eu tenho Que ataque que eu tenho lá em casa guardado Pro Tiranitar Ence Diga, acho que Ó, tem o Dark Pulse também aqui, ó Se ele quiser voltar ao ataque Dá pra ele fazer aqui também Beleza Slug Bomb Taunt Hum Eu não tenho Psai Choque Será que ele aprendeu com Psai Choque, mano? Não Nossa Imagina, mano Ele com Psai Choque, velho Ele ia ficar animal, velho Ele ia ficar animal com o Psai Choque Cê é louco, tio Cê é louco Meu Deus É É É Complicado, velho Tá complicado de deixar Eu quero deixar, mano Todos os meus Pokémons perfeitos Sabe, galera E, mano Isso vai exigir muito Muito recurso de mim também Tá ligado? Eu quero deixar todos eles perfeitos Perfeitos, perfeitos Por exemplo Como assim, perfeitos Por exemplo Eu quero deixar eles perfeitos, velho Tipo, todos os Contacts Muito fortes Muito bons Entendeu, velho Com várias status Cada um, velho Então, mano Pra mim fazer isso vai ser muito complicado Entendeu, velho Muito complicado Nossa, que coisa feia que eu fiz aqui, né, mano Acho que eu posso explodir isso daqui já Acho que eu posso arrebentar, velho Isso daqui E, mano Na moral Eu acho que eu vou pegar a casa do Resident Pra mim, velho Ele não tava gravando, velho Já peguei a insignia dele, né Já peguei a insignia dele Já é minha Já é do pai Já é do pai Se eu não me engano O caso tem três insignias já, velho Preciso ir atrás do caso, mano Nossa, na moral Galera Você acha que eu ganho do caso Ou não? Tipo Eu não sei como que o caso tá, tá ligado Em relação ao Pokémon e tudo mais Mas você acha que, tipo Eu ganho dele em relação ao Pokémon Ou eu perco, galerinha Deixa aí nos comentários Que eu quero saber, tá ligado Eu quero, sei lá Ter uma noção Se eu ganho ou se eu perco dele, sabe Porque, sei lá, mano Se ele estiver tão forte Eu desafio mesmo assim Mas Vai ser um desafio a mais, né Vai ser um desafio a mais Porque o Monto não quis, mano O Monto não quis ser desafiado Aquele de O que é que é essa casa, mano? O que é que é essa casa, mano? Não é possível, mano Essa casa aqui, velho Não, mano Tipo Os caras não mexem nisso daqui Faz 13 anos Isso aí é louco, velho Tem um Ice Beam ali, mano Isso aí é louco, mano Os caras entram nas séries assim Pra não gravar Mas tudo bem, né Bom, galerinha O que eu vou fazer então, velho Eu vou Tentar pegar vários e vários ataques Pra colocar no meu Tiranitar, né, velho Deixar ele super Mas super Mas super forte Que, mano Ele vai ficar mais forte que Sei lá, mano Ele vai ficar mais forte que Não sei, não sei Ele vai ficar muito monstro, velho Então, velho Aguardem que eu vou fazer um Tiranitar Muito monstro Eu queria bridar ele Mas acho que não compensa Tá ligado, galera Acho que compensa eu treinar mesmo ele E... É isso aí, né, velho E treinar ele E colocar ataques muito fortes nele Então, é isso aí, né Mas, bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe E você deixa aqui O like Por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Não esquece de se inscrever no canal Clicando no botão de inscrever-se Aí embaixo, beleza E também de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat Porque é muito importante também, beleza Sempre tô atualizando vocês De tudo que tá acontecendo lá no Twitter No Instagram No Snapchat Então, mano Me segue lá Que é muito importante E... É isso aí, galerinha Beleza Então, vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E fui!